Um estádio repleto em Jonesburgo, na África do Sul, para celebrar o setembro do nascimento do antigo presidente sul-africano Nelson Mandela. Mais de 15 mil pessoas e muitos convidados especiais, entre estes Graça Machel, mulher de Mandela e o antigo presidente norte-americano Barack Obama. Durante o discurso, Obama defendeu a visão humanista e social do ícone da luta contra o apartheid. O antigo presidente norte-americano elogiou ainda a seleção francesa, afirmando ser um exemplo de diversidade. Isto garante que uma sociedade pode tirar partido dos talentos, energia e competências de todos. E caso tenham dúvidas, olhem para a seleção francesa que acaba de conquistar o Mundial. Porque nem todos aqueles rapazes são propriamente gauleses, mas todos eles são franceses. Durante o discurso, Obama referiu os progressos efetuados na luta contra a discriminação racial e a pobreza, afirmando que muito está ainda por fazer. Obrigado. 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 Obrigado.